Se você tem um coração, abre Se você tem uma opinião, fale O medo de fazer o que não sabe É o que nos limita de mostrar nossa capacidade Se você tem um coração, abre Se você tem uma opinião, fale O medo de fazer o que não sabe É o que nos limita de mostrar nossa capacidade Se você tem um coração, abre Se você tem uma opinião, fale O medo de fazer o que não sabe É o que nos limita de mostrar nossa capacidade Se você tem um coração, abre Se você tem uma opinião, fale O medo de fazer o que não sabe É o que nos limita de mostrar nossa capacidade Esforçando-se por mostrar que com o desenvolvimento dos últimos anos Milhares de pessoas durante meses Desapostamentos por cima Cama o verso e vem a rima Sinta-se útil e tente fazer o necessário Solidariedade na alegria ou na dor Deixe transparecer o amor do seu interior Fazer pelo próximo nunca lhe será demais Só falar de paz não encherá a barriga de quem tem fome Pobre do homem, desmotivado de viver Quem pode não quer fazer, quem pode não quer saber Virar as costas e fingir que não está nem aí Abundância egoísta triste pode ser seu fim Deixar fluir Sentimento de igualdade para que o amanhã seja melhor Oportunidade é quase escassa pro desconsolo do povo E não é pouco Opina e faça, acenda a luz dentro de ti da bondade Dificuldades, todos nós sobrevivemos às dificuldades Justiça pra não ser em vão todo o esforço Revolução com ação Corajoso tem que estar disposto Não há limites para aquele que quer conquista Se você tem um coração, abre Se você tem uma opinião, fale O medo de fazer o que não sabe É o que nos limita de mostrar nossa capacidade Se você tem um coração, abre Se você tem uma opinião, fale O medo de fazer o que não sabe É o que nos limita de mostrar nossa capacidade Tenho que seguir no rap o meu caminho O meu destino que eu mesmo traçarei Porque é dia após dia, todo dia No rap, rap, hop encontrei minha autoestima Viva! Que a vida é bela Pra quem sabe curtir, irmão, viva ela Mas não, eu vejo você sempre aí parado Dia após dia, todo dia e sentado Mas o que será que se passa na sua cabeça Se esqueceu da família e do trabalho Se você tem algo a dizer, fale Prossiga, vá em frente, desabafe Porque tudo que fizer definirá sua pessoa Se será bom, se será ruim Sua capacidade, sua vontade Na verdade, se tem um coração, pro mundo, abre Se você tem um coração, abre Se você tem uma opinião, fale O medo de fazer o que não sabe É o que nos limita de mostrar nossa capacidade Se você tem um coração, abre Se você tem uma opinião, fale O medo de fazer o que não sabe É o que nos limita de mostrar nossa capacidade Se você tem um coração, abre Se você tem uma opinião, fale O medo de fazer o que não sabe É o que nos limita de mostrar nossa capacidade Se você tem um coração, abre Se você tem uma opinião fale O medo de fazer o que não sabe É o que nos limita de mostrar nossa capacidade O que nos limita de mostrar nossa capacidade O que nos limita de mostrar nossa capacidade